Olá, pessoal! Aqui é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, veremos a leção 51, Adjectives Part 1. Muito bem, pessoal! Então, hoje veremos a primeira parte de duas aulas que eu fiz sobre adjetivos. E dentro dessa aula também veremos os comparativos, ok? Então, prestem bastante atenção, estudem direitinho, pois tem bastante coisa nova aí para vocês. Vamos lá? Então, repitam comigo. Big, small, tall, short, rich, poor. Vamos lá mais uma vez. Big, small, tall, short, rich, poor. Muito bem! Big, grande, small, pequeno, tall, alto, short, baixo, rich, rico, poor, pobre. Agora eu falo as palavras em português e você fala para mim em inglês. Vamos lá? Como que é grande? Muito bem, então, prestem atenção aqui que em português eu coloquei os adjetivos na forma masculina. só que em inglês só tem uma forma, tá? Seja para o masculino ou para o feminino, tá? Então, small, pequeno ou pequena, tall, alto ou alta, short, baixo ou baixa e daí por diante, tudo bem? Vamos continuar. Repitam comigo. Vamos lá mais uma vez. Muito bem, young, jovem, old, velho. New, novo, old, velho. Fat, gordo. Thin, magro. Então, como é que se diz jovem em inglês? Muito bem. Young, velho. Old, novo. New, velho. Old, gordo. Fat, thin. Magro. Então, prestem atenção. Young é novo ou jovem usado para pessoas, tá? E new é para coisas, objetos, tudo bem? E o velho não tem diferença, pode ser para tudo, tá? Sempre old, ok? Vamos lá repetir. Clean. Dirty. Mais uma vez. Clean. Dirty. Fast. Slow. Dry. Wet. Clean. Limpo. Dirty. Sujo. Fast. Rápido. Slow. Devagar. Dry. Seco. Wet. Molhado. Então, como é que se diz limpo em inglês? Very good. Clean. Sujo. Dirty. Rápido. Fast. Devagar. Slow. Seco. Dry. Molhado. Wet. Very good. Vamos lá? Repitam comigo. I am as young as you. He is not as fast as your brother. Mais uma vez. I am as young as you. He is not as fast as your brother. Então, como é que se diz eu sou tão jovem quanto você? Ele não é tão rápido quanto o seu irmão? Muito bem. Very good. Então, aqui, o que nós temos? As e as. Tão quanto. O as e as pode ser o comparativo de igualdade, equality, ou de desigualdade, inequality. Ou seja, alguma coisa é igual à outra, como aqui no primeiro exemplo, tá? I am as young as you. Então, o primeiro as é o tão. Temos o adjetivo, young, jovem. E o segundo as quanto? A pessoa que está comparando. Isso impõe o quê? Uma igualdade, tá? Tão jovem quanto outra pessoa. E podemos passar isso para o negativo. Como é que ficaria? Tem que colocar o not aqui nesse caso. Ele não é he is not. O quê? Tão rápido quanto. As fast as. Quem? Seu irmão. Your brother. Tudo bem? Então, sempre comparativo de igualdade. As e as. Tão e quanto. The green book is less old than the red book. Turtles are less fast than dogs. Mais uma vez. The green book is less old than the red book. Turtles are less fast than dogs. O livro verde é menos velho que o livro vermelho. Tartarugas são menos rápidas que cachorros. Então, o que temos aqui nesses dois exemplos? Temos aqui o comparativo de inferioridade. Esse comparativo é usado quando uma coisa é menos do que a outra. Então, até deixei em vermelho para vocês. Less. Menos. Than. Do que. Então, menos o adjetivo do que. Menos velho que. Less old than. Menos rápido que. Less fast than. Então, sempre quando algo for menos do que outro, usaremos o less, que é o menos, e o than, que é o do que. Tudo bem? Não se esqueçam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Tudo bem? Vamos lá fazer alguns exemplos. I have a new English book. Are you as thin as your mother? The poor boy is very happy today. Okay. He is going to buy a small house. Vamos lá mais uma vez. I have a new English book. Are you as thin as your mother? The poor boy is very happy today. He is going to buy a small house. Então, como é que digo? Eu tenho um livro de inglês novo. Você é tão magra quanto sua mãe? O garoto pobre está muito feliz hoje. Ele vai comprar uma casa pequena. Vamos ver mais algumas. She is less young than you. Is the street wet? The store is dirty today. Are they as rich as your parents? Are they as rich as your parents? Então, como é que eu digo? Ela é menos jovem que você. A rua está molhada? A loja está suja hoje. Eles são tão ricos quanto seus pais? Muito bem. Very good. Tenho certeza absoluta que você aprendeu bastante hoje. Não se esqueça. Essa aqui é só a primeira parte de duas aulas sobre esse tema. Então, na parte 2, veremos o comparativo de superioridade e os superlativos. Assim como mais algum vocabulário sobre os adjetivos. Ainda tem mais palavras novas para vermos. Então, não percam a próxima aula. Também não se esqueçam. Inscrevam-se em nosso canal. Curtam nossos vídeos e compartilhem com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Entre também em nossa página no Facebook. facebook.com.br Call of English. Por lá, você também ficará por dentro das novidades. E caso tenha interesse em aulas particulares, oferecemos aulas particulares via Skype. Entre em contato. callofenglish.com ou pelo WhatsApp. 11 99 164 68 21 Muito obrigado por estar aqui conosco nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, sou o professor Fábio. E até a próxima. See you!